Saí de casa mal intencionado hoje E quando eu saio assim é que o pau vai torar no doze Faz tempo que a minha bota não pisava na rua Não via farra nenhuma Faz tempo que a caminhonete não carregava piriguete E farto de long neck É hoje que eu toro o pau que eu taco fogo no mundo Vou dar motivo pra ex me chamar de vagabundo É hoje que eu toro o pau que eu taco fogo no mundo Vou dar motivo pra ex me chamar de vagabundo É hoje que eu toro o pau que eu taco fogo no mundo Vou dar motivo pra ex me chamar de vagabundo É hoje que eu toro pau, que eu trago fogo no mundo Todo motivo pra ex, me chama de vagabundo Saí de casa mal intencionado hoje E quando eu saio assim, é que o pau vai torar no doze Faz tempo que a minha bota não pisava na rua Não via farra nenhuma Faz tempo que a caminhonete não carregava Piriguete e fado de long neck É hoje que eu toro pau, que eu trago fogo no mundo Todo motivo pra ex, me chama de vagabundo É hoje que eu toro pau, que eu trago fogo no mundo Vou dar motivo pra ex, me chama de vagabundo É hoje que eu toro pau, que eu trago fogo no mundo Vou dar motivo pra ex, me chama de vagabundo É hoje que eu douro pau, que eu taco fogo no mundo Vou dar motivo pra ex, me chama de vagabundo Vou dar motivo pra ex, me chama de vagabundo